Procurei suas mãos Drogas, poço profundo, águas curvas do mal Progressivo e fatal Calabouço que atrás Quero sair disso Oh meu pai Drogas, poço profundo, águas curvas do mal Progressivo e fatal Calabouço que atrás Quero ser feliz Ajuda meu pai Não sou só nessa filha O vício domina Como escravo levou As margens da lei Pelas regras no paz Não nos deixam voltar Retornar a razão Aconchego do lar Ao abraço e perdão Ó pai branco exigente Um amor oriente Resgatei o caminho Tenho fé no Senhor Através da oração Em histórias do bem Na vigília que fazes Serás tu também Minha vida Mensagem, louco e paz Drogas, poço profundo, águas curvas do mal Progressivo e fatal Calabouço que atrás Quero sair disso Drogas, poço profundo, águas curvas do mal Progressivo e fatal Calabouço que atrás Quero ser feliz Ajuda meu pai Ajuda meu pai Ajuda meu pai Ajuda meu pai Que Deus amare a todos E que me ame a nossa caminhada Ajuda meu pai 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 Ajuda meu pai